O que é o Jorginho? O Amazing Movie? NITO! Hoje temos os manos do Jorginho Moreno que está ali na Luxemburgo para fazer novo trabalho do Jorginho. Morrer. Tudo para nós, ok? E os que estão ali na Luxemburgo se os que querem gravar conosco é só entrar em contato conosco lá na página de Amazing Movie ou através da minha Facebook. só entrar em contato. Grande abraço. Dois passos para trás. Estou espalhando normal. Vem ver com a história. Sem leite. Não leite. Café, não leite. Preto. Firmam-me que nem se interparece. Firmam-me que nem se interparece. Não não. você parece focado se parece que é isso se tiver que ter para ser focado mas não tranquilo fazer uma pausa uma pausa tudo bem que eu clico de Jorginho tomar um cafezinho tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem 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 assim a gente vai fazer uma pausa de videoclip de Jorginho Moreno por um lado um cafezinho ali de Luxemburg pode ser um estresse de comer diretamente de Portugal para Luxemburg esse filme maravilhoso tudo bem tudo bem nossos amigos aqui também como vocês estão? bem bem aqui para o Michelangelo obrigado Então sim, estamos ali um pouco do trabalho que daqui a pouco vai ter a nossa super mágica, vai ter a nossa vida para nos incluir, que é uma praia que nós esperamos, que é o nosso apoio, que é o nosso trabalho. Na câmera, temos a câmera de uns... A mulher aqui da tela. Como está? Bem. Bem? Bem. Muito bem. E eu seguro que não vai ser entrevistado. Eu vou fazer pensar, tudo é impossível. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Legenda Adriana Zanotto